Olá, meus melhores presentes! Olha quem vai estar no nosso programa quarta-feira agora, a partir das 19h aqui, explicando e contando tudo sobre o Sistema Musical Digital, especialmente para vocês, ela, Paula Pires! É nóis! Muito obrigada, nós vamos participar, vai ter muita novidade, muita coisa, alguns spoilers, muita coisa para contar para vocês sobre a inteligência do organismo musical. É claro que você não vai perder, né moçada? É quarta-feira agora, a partir das 19h aqui no nosso programa, no Talk Nerd!